Humm, muitas vezes a gente tenta encontrar motivos para não ser feliz. Esse vídeo é para te mostrar que todo mundo tem problema e todo mundo é diferente. Ou é igual, será? Conheça nesse vídeo 15 famosos com doenças graves ou deficiências físicas, mas que superaram tudo. Curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de superação. Começando! Oi gente, aí, tudo bom? Vamos falar sobre essas pessoas que superaram adversidades e venceram na vida pelo cantor italiano Andrea Bocelli. Ele nasceu com um glaucoma congênito que o deixou parcialmente cego. Com 12 anos, durante uma partida de futebol, levou um golpe na cabeça que fez com que sua cegueira fosse total. Mesmo assim não desistiu e hoje é um dos maiores cantores da história. Quem também conseguiu vencer na vida apesar da cegueira é a atriz Daniele Alloten, que ficou cega aos 17 anos. Ela tinha glaucoma de nascença. Com o tempo, foi perdendo a visão. Mas hoje, com 41 anos, ela comemora. Foi uma das primeiras atrizes cegas a contracenar numa novela da TV Globo e fez muito sucesso. Guarda com muita saudade esses momentos na TV. Quem também superou algum probleminha, será? O Felipe Rodrigues tem síndrome de Down. Aos 25 anos de idade, ele foi descoberto pela Anitta dançando suas músicas e aí ganhou os palcos do Brasil e do mundo. Hoje, tem uma legião de fãs fora das redes sociais e também em cima do palco. Com 31 anos de idade, continua dançando muito e alegrando muito. Outro grande exemplo de superação é do ex-BBB2, Fernando Fernandes, que sofreu um acidente de carro em 2009 e ficou paraplégico. Ele poderia ter desistido, mas não, resolveu dar uma volta, virou atleta paraolímpico e hoje, aos 40 anos de idade, vai se tornar apresentador do programa No Limite da TV Globo. Quem quer, quem procura, acha. Sucesso para ele. A lista de superação segue e a gente traz a repórter da TV Globo, Flávia Sintra. Ela hoje está com 39 anos de idade, mas em 2021, após um acidente de carro, ela ficou tetraplégica, perdeu os movimentos, inclusive, dos braços. Depois de muita fisioterapia, muita força de vontade, ela conseguiu movimentar os braços e hoje é uma grande repórter da TV brasileira. Mais uma vez, sucesso. Vamos lá, a gente chega a Flávio Silvino, hoje ator muito querido. Naquela época do Matosinho, 1993, ele ficou com sequelas de um acidente de carro, super jovem. O Brasil acompanhou a vida do ator durante todos esses anos e com 50 anos de idade, ele tenta mais uma vez se superar. Faz sempre exercícios, quer sempre retomar a vida e sonha em voltar à TV. Outro grande exemplo é o cantor do Paralamas, Herbert Viana. Em 2001, após um acidente de ultraleve, ele perdeu a esposa e ficou paraplégico, mas não desanimou e continua encantando, embalando os roqueiros do Brasil e do mundo inteiro aos 60 anos de idade. Aí é muita força de vontade, merece aplausos. Vamos lá, a lista segue mais uma vez e a gente chega a outro nome. Outro nome que, como Herbert Viana, ficou super conhecida no país inteiro nos anos de 1980. A cantora Kátia. Tá lembrado de Não Tá Sendo Fácil Viver Assim? Pois é, foi um grande sucesso dos anos 80. Ela que era amiga de Roberto Carlos, conquistou o Chacrinha e conquistou o Brasil. Ficou cega do parto da mãe e aí continuou a vida encantando com sua música e feliz. Vamos lá, aqui a gente chega ao Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E existe uma polêmica. Muita gente diz que Messi sofre da síndrome de SPG, que é um autismo mais leve. Ele hoje tem 34 anos e os argentinos não gostam disso, mas os europeus dizem que sim, que ele tem um autismo bem leve. O Messi não fala sobre o assunto. Bom, chegamos ao ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje com 76 anos. Em 1964, ele era um simples operário e aí, trabalhando de madrugada, acabou perdendo o dedo mindinho, prensado em uma máquina. Ele confessou no Jô Soares que se fosse hoje em dia, talvez ele não tivesse perdido o dedo, já que naquela época era bem complicado. E quando aconteceu o acidente, não tinha muito o que fazer. Chegamos a duas curiosidades. Em 2017, no lançamento do Conversa com Bial, Pedro Bial revelou que seu ouvido direito tem problemas para ouvir sons graves e agudos, desde 1994. A deficiência foi causada durante uma cobertura jornalística na Guerra de Sarajevo. Uma bomba explodiu próximo à equipe de reportagem. Por isso, diferente da maioria dos programas de entrevista, em que o convidado senta do lado esquerdo e o anfitrião à direita, na atração da Rede Globo, o cenário é invertido para que o apresentador, hoje com mais de 60 anos, ouça melhor seus entrevistados. Você sabia? A lista segue. E a gente chega a um nome cheio de alegria. A pequena Lou, influenciadora, hoje com 26 anos, ela nasceu com displasia óssea rara, que é uma doença em que faz com que ela precise usar muletas e cadeiras de roda. Mesmo assim, desde antes de ficar famosa, ela já demonstrava que era uma pessoa super feliz e que nada a deixaria triste. Ela ainda levanta a bandeira para que deficientes também sejam felizes. A gente chega no rei Roberto Carlos, que perdeu a perna aos 6 anos de idade. Até circulam fotos pelas redes sociais, fotos fake, dele mostrando a perna. Bom, Roberto vai falar sobre o assunto em um documentário da Globoplay, que deve ser lançado nos próximos anos, falando sobre esse acidente que não fez com que ele desistisse de viver e encantar muitas pessoas com sua música. Quem também encanta muita gente com a música é Rogério Flauzino, líder do Jota Quest. Ele hoje está com 49 anos, mas em 2018 ele descobriu que tem uma deficiência no ouvido direito, que foi adquirida com o tempo. Ele que usa retorno de sua voz, aquele equipamento grudado no ouvido, acabou danificando sua audição com o tempo, mas ele continua cantando muito. Bom, para encerrar, tem Tabata Conte, que é também atriz, hoje com 40 anos. Ela ficou paraplégica em 2000 após um acidente. Bom, mas isso não a desanimou. Ela conquistou sua família, fez novela na Band, quer retornar à TV e hoje é uma influenciadora digital que faz muito sucesso. E que, claro, mostra que todo mundo pode se superar a cada dia. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Manda para aquele amigo meio desanimado, que a gente pode vencer sempre e fazer melhor. Curte, comenta, compartilha. Flocos social. Tchau, tchau.